Bom, gente, vou começar então a live com essa minha convidada incrível. A Cláudia, ela foi minha terapeuta sexual. Como que fala terapeuta sexual? É assim mesmo? É meio estranho falar, né? Você sabe que até hoje eu também não defini muito bem, né? O meu nome. Tanto que eu não coloco no meu Instagram o que eu... As pessoas, elas entendem o que eu faço. Mas como minha filha de 10 anos fala, ela dá certo o negócio. Mas ela não sabe muito bem o que eu faço. Ou é terapeuta sexual, ou é psicóloga, ou sexóloga. Eu gosto de terapeuta sexual porque é uma coisa de terapia mesmo. A gente teve o foco na terapia, mas a gente verificou que a sexualidade, ela abrange outras esferas, né? Do comportamento humano. Então é legal a gente trabalhar de um jeito mais amplo. Então depende muito, eu acho que... É, porque tem que ter terapeuta sexual. É, eu acho que é isso. Mas aí também fica legal uma sexóloga, né? Fica legal também, tá chique, né? E aí ela virou minha consultora, né? Amiga, né? A gente tem uma história aí que... Acho que a gente não vai contar. A gente já contou já nos stories, né? Mas a gente se conheceu de uma forma muito engraçada, né? Através do meu ex. A Cláudia era uma ficante. Peguete do ex. Oi? Peguete do ex. Peguete do ex. Pouso, né? Né? E aí a gente, putz, ficou amiga. Ficou homem. E até hoje a gente, né? O... Converte. A gente é amiga e tudo mais, né? Então eu convidei a Cláudia aqui. Porque a Cláudia veio me visitar duas semanas atrás, né? Por causa do meu esplante de silicone, né? Eu imagino que muitas pessoas que estão aqui sabem que eu fiz um esplante de silicone há pouco tempo. Vai fazer um mês amanhã. E a Cláudia veio me visitar. E a gente estava conversando bastante sobre toda essa questão. Porque como a Cláudia trabalha exatamente com essa parte de terapia, principalmente... Não principalmente, mas é muito mais mulher, né, Cláudia, do que homem, né? Ou é muito equilibrado? Atualmente está equilibrado. Está equilibrado, né? É, está equilibrado. Estou atendendo muito os homens. Vou colocar uma luz pra cá que está meio escuro, né? A minha cara aqui. Está equilibrado, viu? Um pouquinho mais de mulheres. Mas os homens, eles estão vindo na faixa de 24 até 68 anos pra tratar, por exemplo, disfunção erétil, ejaculação precoce. Então, está bem... Está bem bacana, assim. Porque a gente tem que alinhar os dois também. Pelo menos pra mim, né? Pra ver o lado, como que a pessoa pensa, da forma que ela pensa. Então, ambos, está vendo... Hoje está mais equilibrado. Está bem bem equilibrado. Que bom, que bom. Fico feliz com isso, né? Que os dois estão procurando a cura. Porque geralmente sempre são as mulheres que vão atrás. Os homens sempre ficam muito tímidos. E a gente veio trazer esse assunto, né? Sobre essa parte de autoestima, principalmente. Do porquê que as mulheres... E hoje, cada vez mais, também, vemos os homens, né? Com esse problema de autoestima e tudo mais. E a gente começa a querer se modificar. E a gente acaba se perdendo. E aí, nós podemos trazer também as questões de repressão sexual que estão ligadas com isso. Tudo que está ligado com a infância. Toda essa parte do resgate do feminino, né? Que é essa vulnerabilidade de voltar a sentir. Que eu sinto que vem tanto dos homens como das mulheres. E a gente fala do feminino e, às vezes, as mulheres acham que é só das mulheres. Mas é o resgate dos dois, né? E aí, até que eu queria poder aproveitar já para abrir aqui também, né? Lembrando aqui, porque, às vezes, entra gente aqui na minha live. Porque as pessoas, elas compartilham. Lembrando quem sou eu, né? Eu sou a Tati Alencar. Eu sou especialista no terapeuta. Especialista artista. Especialista em mandalas. Então, eu tenho todo um curso online também. Eu faço todo um trabalho bacana. Como a maioria são mulheres. Eu devo ter, assim, uns 10 homens no curso. Mas a maioria são mulheres. Muito engraçado, né? Porque é um trabalho. As mandalas das artes são um trabalho, realmente, de conexão com o feminino. E é uma energia que a gente está trabalhando muito, assim, em relação a conectar. Porque a energia da criatividade é a energia do ser chata, que é a energia sexual. E conforme a gente começa a mexer nisso e desbloquear através das técnicas e tudo mais. Eu percebo lá. E os próprios homens também que estão lá trabalhando esse feminino. Despertando, desabrochando, né? Só pra trazer aqui. Eu queria que a Cláudia também apresentasse. Porque também vai ter pessoas que ela vai compartilhar. Que conhecem ela, que não me conhecem. E quem é a Cláudia? Eu já falei um pouquinho. Só fala um pouquinho antes de começar. Então, eu sou a Cláudia Renzi. Trabalho com sexualidade humana. Tenho algumas formações. Dentre essas formações, uma das formações é o Tantra. Procuro alinhar tanto a parte espiritual como a parte científica. Então, eu sempre fico ali no meio termo. Eu gosto de ter as respostas baseadas. Eu sou muito empírica nesse sentido. Hoje eu tenho um consultório aqui em São Paulo. Trabalho na região da Vergueiro. Próximo ao Centro Cultural. E aí, eu trabalho com essa demanda de sexualidade. Tudo que vocês possam imaginar. Desde disfunções sexuais. Traumas, abusos. Desconexão corporal. Uma das coisas importantes que você falou é do sentir. Eu sou terapeuta corporal. Neorraixiana. Ou, no caso, eu sou bioenergética. Que é mais difícil explicar. O pessoal conhece muito o Reich, mas não conhece o Lohen da bioenergética. Então, o meu trabalho é um pouco corporal. A Tati participou um pouco desse corporal. De também trabalhar com outras ferramentas que não só falam. Tem também a conexão com a fala. Que é a associação livre. Mas também tem o corporal. Essa relação de sentir também tem uma característica. A gente vive num mundo onde a desconexão com nós mesmos é total. Então, o corpo você não sente. Muita gente chega aqui sem sentir nada. E aí, eu desenvolvo individualmente exercícios para que a pessoa comece a se conectar e sentir. Isso é muito lindo. Porque tem relato. A Tati, né? Tati, você treinou. Fez o meu treino. Gente, ela acho que foi uma das poucas que fez o treino. Porque essa mulherada não faz treino. Que eu peço para fazer. Entende? Até hoje. Viu os treinos. Está vendo que bonitinha? Daí, ela falou. Olha, tem o resultado. É o que é mais lindo. É do universo que eu cheguei. Ela falou assim. Olha, eu fiz exercícios. E eu comecei mesmo a sentir e a conectar. E isso, para mim, é fantástico. Porque reverbera, né? Depois na pessoa, no companheiro, na companheira. Então, basicamente, é isso que eu faço. Também faço técnicas de massagem tântrica. Então, utilizo as percepções corporais. Faço um pouco... Também faço massagem havaiana. Isso é uma das coisas que eu utilizo dentro do atendimento. Então, para desbloqueio mesmo. Às vezes, você tem uma tensão muito estalada. Uma carga muito estalada. Então, eu trabalho. Acho que é isso. Basicamente. Exatamente. Essa questão de voltar para o corpo e a vontade a sentir é muito forte. Eu estava conversando esses dias com as meninas lá do grupo. Porque a gente tem um grupo de WhatsApp. Então, isso ajuda a gente a ficar sempre muito unida e compartilhando os processos. E a gente estava falando, por exemplo, eu tinha um processo. E aí, foi o processo até o prazer mesmo. Que aí a gente foi trabalhar com... Que eu fui trabalhar com você. Eu tinha uma carapaça tão grande de fechar o meu feminino para proteger ele. Que eu não sinto dor mais. Então, assim... Eu não sentia dor física mesmo. Porque eu bloqueei a dor física. Tanto que eu tenho muitas disso. Porque eu não sentia. Para mim, fazer tatuagem não era algo tão agressivo para mim. Eu não sentia tanta dor. E aí, eu lembro que eu comecei a fazer esse trabalho. Fiz vários trabalhos de volta ao corpo. De conexão com o corpo. Porque esse sentir que a gente vai amortecendo lá na infância. Que vai sendo reprimido, por exemplo, por qualquer coisa. Por exemplo, se você não pode chorar. Uma criança não pode chorar. Mesmo um homem não pode chorar. Porque se ele chorar, ele é mulherzinha. Mulher, se ela chorar, às vezes ela é irritante. Ela está chorando demais. É muito sensível. E começa toda essa questão. E você vai reprimir sentimentos. E você vai não podendo se expressar. E aí, depois eu quero se expressar muito ligado com a autoestima. E com até as excepções que eu anotei em relação. Do porquê que eu modifiquei o meu exemplo. E aí, isso acaba refletindo. Não sentir dor. Porque a gente acha que tem que ser forte. Porque a gente não quer mostrar essa vulnerabilidade. Está passando caminhão de lixo aqui. Deve ter um barulho. Está muito barulho aí, Cláudia? Não, eu estou ouvindo. Estou ouvindo bem. Pode continuar falando. Sabe o que você falou que foi super interessante? E aí, começa a falar também. Nós achamos todos ao ativo. E só para conferir, Cláudia. Isso foi esse não sentir dor. Não sentir o corpo. Ele foi se projetando em tudo. Inclusive no prazer. Então, da mesma forma. Porque prazer e dor estão ali. Você mesma faz. Então, o que acontece? Eu também não... Eu tinha muita dificuldade de sentir prazer. De poder me permitir, né? Então, é todo o processo de voltar para o corpo, né? De trazer isso de novo. E você me ajudou muito, né? Sim. Tem o mecanismo de defesa. Então, seus mecanismos de defesa, eles vão modificando também. Ou eles vão para um lado, vão para o outro. Quando você resolve aqui, isso você notou. Conforme você foi desenvolvendo. Que eles mudavam. Acredito também que esse fato do esplante, também, como você falou, que não sentia dor. E agora me veio isso. Que você precisava sentir. Tanto que você fala, eu não estou tomando de pirona, alguma coisa assim. Eu acho que eu ouvi isso. E agora você falando me veio. Dessa necessidade, realmente, de você voltar a sentir por completo. Que a gente tem... A gente sofre algumas cisões, né? Você estava falando, voltando um pouco dessa construção da infância. Que não pode chorar. Que está sendo irritante. Ou senão que é muito manhosa. Mulher pode chorar, mas tem que ter limite. Não sei o quê. Tem uma carga referente a isso. De você ser muito forte em alguns aspectos. E também... Mas olha só que coisa interessante. Não sei se você já ouviu isso. Um homem, ele não pode chorar. Mas se você for correlacionar. Quando você se conecta com um homem. No caso de uma relação hétero, monogâmica. Essas coisas. Não monogâmica, mas hétero. A imagem que a gente faz de um homem. É que ele é mais sensível que a gente. A gente tem que tomar cuidado. Então a gente tem que cuidar. A gente tem que apaziguar. Entende? Tem uma ambiguidade muito grande nisso. O nosso mecanismo. Ele vem todo transtornado. Nesse sentido. Seus pais falam. É que você vem de uma família só de mulheres. Mas famílias que tem meninos. É assim. Os meninos eles são mais... Apesar do pai vir com essa coisa. Ah, não chora. Não sei o quê. Aí vem a mãe. E... Ah não. Você não precisa fazer isso. Que é coisa de mulher. Sabe? Tem umas nuances assim também. E aí qual que é a identificação? Você tem que se identificar. E aí a gente entra nesse contexto. Eu fiz uma cola aqui. Pra gente não sair fora. Então. Tem identificação com o outro. Como que você se reconhece como ser humano? Né? Então lá na infância você nasce. E você é um bebê. O ser humano é o único ser. O único mamífero. O único animal. Que depende completamente dos pais. Se o macaquinho nasce sozinho. Ele consegue até sobreviver na célula. Olha que coisa interessante. Nós não. Então. Além do afeto. Do manter. De alimentação. A gente precisa de outras coisas. Que essa é a diferença do nosso cérebro. A gente precisa do olhar do outro. E como que vem esse olhar? Como que vem esse reconhecimento? Então. Qual a identificação? Às vezes a gente não consegue ter essa identificação com um dos pais. Porque você ou acha a mãe muito fraca. Ou o pai muito permissivo. Então você vai construindo essa identificação. E também você vai observando. O que meus pais aceitam em mim? Como que eu vou ser referência para os meus pais? Né? Eu preciso ser mais forte? Eu preciso ser mais gostosa? Eu preciso ser... Começa isso tanto para homem. Quanto para mulher. Então. É a partir daí. Da infância. Como que é o seu reconhecimento? Como que você... A sua mãe interage com você. Normalmente esse papel de reconhecimento. Né? Quando menina. Tá? Então a gente está falando de um grupo específico também. Só para deixar claro. Porque... Quando se fala em... Pessoas trans. As identificações. As identificações elas são construídas de uma outra forma. Que a gente não tem tantos estudos assim. Então estou falando um pouco do que eu vejo. Do que eu sei. De como é essa identificação. E aí você se identifica. E quando você vai virando mocinha. E tem todo aquele processo de pelos. Eu não sei como que foi o seu processo. Por exemplo. Lá quando você era mocinha. Você menstruou. Você conseguia ver como que você estava transformando o corpo. Você conseguia se olhar no espelho. Você lembra disso? Eu... Eu fiquei muito revoltada com isso. Isso trouxe para mim vários problemas. Eu nunca aceitei muito ser mulher. Sabe? Essa... Essa questão mesmo que é colocada no mundo. Que mulher é frágil. Eu lembro que... Quando eu fiquei mocinha. Eu... Eu queria me esconder. Porque me veio uma carga muito grande. Que não é passado. Os pais não sabem acolher esse momento. Trazer isso com uma leveza para a mulher. E trazer isso com uma sacralidade. Eu lembro que quando eu fiquei mocinha. Primeiro foi a humilhação. Porque os pais não têm muita noção. Então eles querem contar para as pessoas isso. Como se fosse um troféu. E... E aquilo me trouxe muito assim. Porque eu não queria. Era como se eu fosse virar adulto. Na minha cabeça. Porque a carga que os meus pais colocaram. Olha. A partir do momento. Você mulher. Que você menstrua. Você pode virar mãe. Só que você não sabe ainda muito bem. O que é sexo ainda. Você não sabe muito bem. Como as coisas funcionam. Sônia. Eu sabia. Mas não sabia. Porque na minha época com 13 anos. Hoje estão bem mais avançadas. Transam e tudo mais. Mas na minha época eu era muito menina. E a gente imagina. Eu não vou nem encostar no menino. Que eu vou engravidar. Eu sabia que tinha que transar. Eu sabia tudo. Mas eu ficava com aquela neura. Então. Tirando as restrições que eu tive. Ah. Não pode fazer isso. Porque está menstruada. Não pode fazer aquilo. Eu sempre fui muito esportista. Sempre gostei de muito esporte. Bem nesse momento. E aí eu lembro. Que eu tinha tanta vergonha. De faltar. Os dias. Que eu estava menstruada. Que eu parei de fazer. Porque eu tinha vergonha. De falar para o professor. Que eu não fui na aula. Porque eu estava menstruada. Porque naquela época também. Jamais se colocaria. Como que se fala. É absorvente íntimo. É interno. Sendo virgem também. Eu me senti completamente amarrada. Eu odiei aquilo tudo. Para mim foi um processo horrível. Que eu sei que isso. Acabou me trazendo várias complicações. Inclusive. Meus ovários policísticos. Que eu tive. Que não deixavam que eu menstruava. Porque foi tão psicossomar. Eu psicossomatizei tanto no meu corpo. Que eu não queria menstruar. Aquilo para mim era horrível. Então isso acabou criando um transtorno enorme. Claro. Doenças e tudo mais. É incrível. Porque tem famílias que realmente fazem até um bolo. Um bolo para você bater palma. Quando você menstrua. Na minha família. Eles me deram um sutiã. Só que o sutiã. Cara. Era um negócio que parecia coisa de boneca. Porque eu era magrela. Tipo. Os meus peitos não chegaram até hoje de adulto. Estou esperando até hoje. Porque. Eu nunca tive peito. E aí. Minha avó e minha tia deram aquilo. É pele grande. É. Aí eu falei. Gente. O que eu ia fazer? Cara. Sem noção. Porque. Eu só usava camiseta. Eu não gostava de usar. Falei. Nem. Nunca usei aquilo. Eu coloquei. Falei. Meu. Isso aqui não serve para nada. Não faz. Não tinha lógico para mim. Joguei fora. Tipo. Guardei. Sabe? E também. Sabe uma coisa que eu ia falar para você? Tem uma publicidade dessa época. Da década de 80, 90. Da Valizer. Que é o meu primeiro sutiã. Eu era bem pequeno. Eu lembro. Não é? Então. Tem tudo. Uma coisa romântica. Tem toda. carga a nossa relação de imagem. Porque vai diretamente conectada com a sexualidade. Você não tem ainda maturidade emocional para lidar com aquilo que é o que você está dizendo. Então a sua maturidade é nula. Não tem como você ter maturidade. Eu tive amiga assim que a família fizeram um bolo para ela. Bateu por menstruar. E outras. Essa coisa do sutiã. Vi também algumas questões. Você estava falando das aulas. As mulheres elas têm uma questão. Não sei se você já notou isso. Pelo menos na época que eu estava no ensino médio. Que hoje é ensino médio. Eu estava no colégio. Eu tinha 13, 14 anos. Na aula de educação física. As meninas elas não ficavam nuas. Na frente uma das outras. Elas não ficavam. Então eu tirava a roupa. Tal. Ok. Beleza. Isso tem a ver com a identificação também com o outro. Quando você observa o outro e fala. Ah. É parecido comigo. Ah. Tem as mesmas coisas. Isso é uma coisa que vem lá na infância. E daí como que você vai ter uma identificação. Por exemplo. Se você é muito tabu até para tomar banho. Então você sai do banheiro. Você tem que se enrolar. É como se fosse uma coisa proibida. Proibida ficar pelado. Proibido ficar pelado. É feio. É mundano. É não sei o que. Já começa aí as representações. Aquele lance na nossa cabeça. Depois na adolescência. Pensa. Os meninos estão em uma fase. Onde. Estata assim. Rapidamente. O fator libidinal. Por conta também dos hormônios. Dos cheiros. Que muda completamente o cheiro de uma pessoa. Que está para menstruar. E etc. O menino também. Fica um futum. Cara. A minha filha está desde os 8 anos. Que é um negócio maluco. O negócio muda o cheiro. Muda completamente. E aí. Daí eu descobri isso também. Uma coisa que eu não sabia. Não sei se sabe. Eu até acho que eu falei pra você. Que tem 5 tipos de mama. M1, M2, M3, M4, M5. Que é uma mama adulta. E o médico me explicando isso. Eu falei. Cara. A gente não tem a mínima noção. Do como que é o funcionamento do nosso corpo. E daí ele falou. Que quando a menina está para menstruar. O bico. Ele dá uma modificada. Então ele dá um solavanquinho. Assim. Parece aquelas coisas de carro. Em vez da lombada. Aquele negócio ao contrário que tem. Sabe. Dá um solavanquinho. E aí. Como que a menina. Ela. No caso de uma menina. A gente está falando desse público. Como que você identifica. É muito da época. Então dentro do contexto ali. Você vai fazer as projeções pela família. Pelo grupo de amigos. Pelo que você está vivendo. Por exemplo. Você viveu uma coisa muito relacionada com o corpo. Com coisas muito fortes. Porque o treinamento é pesado pra caramba. É incrível assim. O ponto. De como que você chega naquela. Todo aquele treinamento. É extraordinário. Então. Você se alinha com isso. Por exemplo. Uma bailarina. Ela não pode ter determinado tipo de corpo. Que atrapalha. Então ela vai se sugestionar. Fazer coisas que mantenham. Ou vai se estressar bastante. Porque ela não vai ter a capacidade. Que aquele corpo permite. Eu vejo assim também. Então essa relação de identificação. É com o meio. Com a família. Com os amigos. De como que é tratado. Outra coisa que eu lembro. Também acho que você deve lembrar. Tem muito comentário. Quando você vira mocinha. Que começa o peito. Ah, o peitinho dela. Ah, não sei o que. Olha, vai dar trabalho. Olha, não sei o que. Já começam essas coisas. Olha, não sei o que. Olha, não sei o que. É bem complexo. Sim. Então. E aí. E aí. Qual a identificação que você tem? Qual é a falta que você tem? Qual é a falta de amor que você tem? Bem a grosso modo. Você precisa ter atenção de quem? Né? E como que você vai ter essa atenção? Como que você vai ter esse amor? Que não é atenção na realidade. O que tá por trás da atenção, né? Do amor. Da aceitação. De como que você é. E depois. Só lá pra frente. Que o Jung fala do processo de individuação. Que é o processo onde você dá mandala. Que você vai pro próprio centro. Que você se entende como pessoa desconectado da imagem do outro. Eu tava dizendo que pensava que se encostar em homem engravidava. É, depende, né? Eu já conheci gente que engravidou encoxando um outro. Então, é... Tem muito dessa relação, sabe? Dessas questões que a gente trabalha dentro da clínica. E a gente vê com as mulheres. Falei também pra você que aqui as mulheres que eu atendo de 10. Cara, é muito raro ver alguém sem silicone. Muito raro. Muito raro. O que eu quero trazer pra você. Até pra as mulheres se inspirarem. Porque eu gosto muito de trazer o meu exemplo, né? Eu sinto que eu... Onde começou a mexer a autoestima. Da comparação. E da onde eu sinto que eu me perdi, assim, né? E é sempre dizendo assim. Eu me perdi. A gente tem que se perder pra gente se achar. E... Eu era muito pequena. Minha fixação por corpo. Ela começou desde muito pequena. Porque o meu pai tinha essa fixação, né? Meu pai sempre foi muito corporal. E ele sempre foi um homem que... Eu que eu mentei até nos posts. Ele sempre foi um homem que ele... Ele sabia o que era estria. Ele sabia o que era celulite. E ele nunca teve que utilizar isso. Meu pai, ele foi criado por mulheres só. E aí ele teve só filhas mulheres, né? Então, meu pai era aquele água. E eu olhava pra minha mãe e falava. Nossa, essas estrias aqui. Nossa, quanta celulite. Nossa, que barriguinha é essa? E eu cresci com meu pai comentando isso pra minha mãe. Então, isso é uma coisa que eu quero reforçar aqui. Principalmente pros pais, né? Porque a gente sabe, às vezes, que as nossas... Os problemas, né? As nossas não aceitações. A criança apiração, né? A mãe que sempre tá se achando gorda. Que sempre tá insatisfeita com o corpo. Que tá ali se achando horrorosa. E chora por isso. E o pai que... Sei lá, não sei. E ela vai olhar aquilo, né? Naquele momento, o que que o meu cérebro entendeu? Meu pai só vai me amar se eu for bonita. Porque na minha cabeça, a relação dos meus pais também não era perfeita. Eu nunca achei que os meus pais se amavam. Porque eles brigavam. Ah, eram pais, né? E aí, como eu amava muito pra minha mãe, do corpo dela... Isso eu falei. Então, se eu for igual a minha mãe... Se eu tiver barriguinha, se eu tiver isso... Meu pai não vai me amar. Isso quando eu era criança. Eu me peguei várias vezes, Cláudia... Os cremes da minha mãe de anti-envelhecimento, anti-celite, escondido. Tipo assim... Caraca! Escondido. Com medo de eu ter isso e, de repente, meu pai não me amar. Só que, obviamente, que isso mais pra frente projetou nos homens, né? Qualquer homem que eu me relacionava, eu sentia que eu tinha que estar sempre perfeita. Se eu tivesse uma coisinha fora do lugar, eles não iriam me amar, né? Isso foi projetado. Isso foi criado. Isso aí foi uma ilusão, né? Que eu acabei criando. E aí, isso vai sendo projetado na sua vida, né? Eu lembro que aí, quando eu fiquei mocinha... Eu fiquei mocinha com 13 pra 14 anos. E eu sempre fui mais jovem do que as outras meninas da sala. Porque eu era um ano adiantada. E eu lembro que quando... Nessa época, exatamente, eu fui parar numa escola... Que ainda por cima, as meninas da minha sala... Eu já era um ano antes. E as meninas da minha sala, muitas eram repetentes. Então, eram praticamente dois anos de diferença com as meninas. Foi bem aquela época, ok? Que você falou. Os meninos estão começando a despertar o hormônio. Eles começam a... Meninas também que estão com o hormônio mais despertado automaticamente. Então, são meninas que mais desenvolvidos. Obviamente, eu era uma menina... Menina, eu era muito menina mesmo. Porque eu era esportista. Então, eu sempre fui magrelinha. E eles demoraram pra desenvolver. Eu acho que eu só fui ter um pouco mais de peito com 15, 16 anos. E bem pouquinho. E quem que os meninos olhavam? Sempre as meninas que tinham o corpo mais desenvolvido. Então, a menina que tinha mais curvas. Aquela menina que tinha um tão, que tinha uma bundona. Que tinha isso, que tinha aquilo. Você já também, na escola, começa... Elas começam a ser as populares da escola, né? E você começa a ser comparada ali também. Então, você é comparado dentro de casa, né? Você é comparado... Isso porque eu tô falando da místia. Pessoas que vão ter problemas porque, às vezes, sofrem bullying. Sofrem outras coisas, né? E eu lembro que isso também me incomodava porque sempre estavam olhando pra essas meninas e pra mim, não. Então, aí já começa, né? Não sou perfeita. Não sou amada, né? Porque esse olhar que o feminino quer, que a gente quer ser notado, que a gente quer ser reconhecido. Isso vai sendo pesado, né? Na nossa infância, na nossa adolescência. Você começa de canto. E aí, depois, você vai indo e vai criando outras coisas, né? Eu tinha essa questão muito grande de ir pra essa perfeição, né? Querer... E eu lembro que eu tinha uma coisa... Eu acho feio até de falar, mas eu não ligo de falar pra vocês porque eu tô aqui realmente pra me expor. Mas eu tinha uma coisa tão ridícula que se um homem falasse algo que eu não era perfeita e eu pudesse mudar, eu mudava. Por exemplo, eu lembro que logo que eu... Vou falar uma coisa bem idiota. Eu lembro que eu tive a minha virginidade com quase 18 anos. E aí, logo depois a gente terminou, namorei três anos com esse rapaz e logo depois fui pra vida, né? Normal conhecer outros rapazes e eu era uma menina que era bem tranquila, inocente, sabe? Bem assim... Não tinha muita experiência na vida, tudo. Eu lembro que um menino virou... A gente tava conversando com aquele ICQ que tinha, né? Não sei se você lembra disso, né? A gente tava conversando e aí a gente nem saiu nada porque eu falei, meu, nem quero sair com esse cara. Mas ele começou a fazer umas perguntas pra mim, meio que sexuais. E aí eu lembro que a pergunta foi assim... Você se depila? E aí eu peguei e falei, não, não pode responder isso, sabe? Que ridículo, tava conversando com esse cara, sabe? Conversando normal com um menino na internet, conhecendo o cara. Aí o cara me vira e fala isso. Você depila? Aí eu falei, não vou te contar isso. Ele falou assim, aquelas meninas que devem cortar, devem só tirar o cantinho e ficar com aquela depilação em V, em triângulo, sabe? E aí eu olhei pra mim mesma e eu depilação em triângulo, né? Eu tinha o quê? 18, 18 anos? Sabe aquilo que fica pra fora do biquíni? Aquele biquíni, sabe? Aquela tinta. E aí, nossa, porque é nojento, é ridículo, não sei o quê. E eu não ligava praquilo, eu só tirava mesmo o pelo que ficava pra fora. Sempre o fato de também não ficar aquela coisa das pessoas me olhando no meio da praia, né? Porque as pessoas comentam, as pessoas, né? E aí, eu comecei a puxar pra ver, então, o que que tá na moda? O que que os homens gostam? O que que é? Sabe? Então, assim, eu lembro que tudo eu me adequava. Você foi pro RedTube. Oi? Você foi pro RedTube. O que que é um RedTube, mulher? RedTube é canal pornô. Ah, não. Não, eu fui pra playboy mesmo. Olhar, então, o que que as mulheres... Sabe? Então, assim, essas coisas vão... Foram criando coisas na minha história. Eu lembro que eu me adequava. Eu falei, não, então, peraí. Então, pra ser perfeito, eu tenho que ser assim? Então, você vai se adequando, você vai se perdendo. Você nem lembra quem você é pra se adequar a um padrão. E eu lembro que o silicone foi assim. Eu comecei a competir e aí eu perdi. Fiquei bem seca, porque o peito é gordura. Eu fiquei muito, muito seca. E na competição, né, de fitness, as mulheres todas perdem, né? Ficam com os seios, né, pequenos. E praticamente todas colocam silicone. E aí eu via o meu namorado, na época, elogiando. Nossa, que corpo perfeito. Que não sei o que perfeito. Que mulher linda, não sei o que. Aí eu olhava pra mim e falava, tá, falta isso. Eu não sou perfeita, né? Eu tô aqui, imperfeita. Então, assim, é tão doentio isso que a gente tá vendo que às vezes não é algo que você tá incomodado, mas que o outro não te notar e não te querer e não te amar, você acha que você tem que se encaixar. É muito louco isso, né? É doentio isso, né? E eu sinto que muitas mulheres ficam nessa energia, né? Nessa energia de o que o outro acha, o que a televisão acha, o que a moda acha e tentam se adequar naquele padrão, né? E não tem fim. Não vai ter fim. Não vai ter fim. Porque cada época... Cara, é que nem aquele lance, teve um post... Primeiro, o pessoal deu risada, né? Eu falo assim, gente, pornografia é ruim, mas também se você entrar lá, você vê vários tipos de coisas diferentes. Não tem só um tipo de pessoa, né? Depende do pornô que você vê. Então, a dica é você ver se o cara... Que tipo de pornô o cara assiste e se ele assiste. Aí você já vai saber que nem é que ele segue, né? Mas o que acontece? A cada época existe um formato de corpo. Década de 20. Era um pessoal todo retinho, com os vestidinhos. Elas eram retinhas e elas não usavam mais silico... Elas não usavam mais corpete. Elas usavam mais regatinhas por baixo, né? Depois, mais pra frente... Vai, vamos jogar mais lá pra frente. Daí 70, queimou o sutiã, a mulherada. Teve uma reforma dentro da sexualidade feminina. Então, a pílula anticoncepcional foi lançada na década de 40, 50, nem lembro agora. E o pessoal foi pra essa coisa mais corporal. Então, já era todo mundo sem depilar, sem nada. Todo mundo era bem natural nesse sentido. Era uma coisa muito natural. Eu vivi essa época. Então, o que acontece nessa época? Aquelas revistas, revistas de sacanagem daquela época, era todo mundo peludo. Simples. Todo mundo peludo. Aí, depois foi passando... Se você for ver a Playboy, que você citou a Playboy, é engraçado. Eu lembro de uma reportagem que foi um escândalo. Veja bem, foi um escândalo. Agora, Fischer, não ter se depilado e ter esse triângulo. Foi um escândalo na época. Aê! Que tirava o outro. Foi. E aí, eu lembro... Foi. Todo tirando... Fábio, eu falei assim... Nossa, começa a incorporar. Então, nossa, o pelo é nojento. O pelo é isso. A gente começa a criar coisas. É porque o outro falou, sabe? Não porque você sente que é certo ou errado, né? Você se encaixa naquilo de acordo com o padrão. Sim, é incrível. A gente viu... Eu vi uma postagem, até comentei com você. Que é assim... Tá, qual que... Daí a pessoa quer se colocar numa caixa. Detalhe. Todo mundo fala. Existe a sua individualidade. Você é um ser individual único. Não tem... Não tem igual a você. Essa é a beleza da vida. De você entender que é único. Que tem sua história. E aí, colocam três corpos. A Bruna Marquezine. Que é bem magrinha. Né? A Cleo Pires. Ah, e a terceira é aquela que malha pra caramba. Que eu esqueci o nome dela. Graciane Barbosa. Graciane Barbosa. Aí, assim... Uma torta magra. Porra! A outra é forte. Tem gordura. A outra é muito malhada. Sem... Nunca a gente ser perfeita pros olhos dos outros, né? E os outros que estão distorcendo é porque tem essa repressão e esse problema dentro deles também. Porque eles estão com o processo distorcido. É muito interessante isso porque essa minha distorção que eu tinha em relação, né? O que o homem teria, a perfeição. Olha, gente. Só pra vocês terem uma noção. Vocês olham aí pra mim. Muitas pessoas acham que realmente eu tenho um corpo incrível, perfeito. Mas eu tinha tanta neurose com isso que no começo, assim, hoje eu sou muito mais tranquila. Tá travado aqui o vídeo? O seu travou. Mas o óleo tá funcionando? Tá, tá funcionando. Tá funcionando o óleo. Eu lembro que eu tinha vergonha. Se eu tivesse um pouquinho mais gordinha... E, gente, esse pouquinho mais gordinha não era nem no que eu tô hoje, tá? Era coisa ridícula. Quando eu olho pro passado e falo, nossa, ridículo. Eu tinha vergonha de ficar pelado. Eu não andava, às vezes, pelada. Eu não mostrava a minha bunda pro cara que eu tava saindo. Pro meu namorado. Porque eu... Você tá me escutando, Cal? Eu tô escutando. Sabe esse lance de você ficar pelada? Você sabe que tem gente que transa assim e meio que tira a roupa no escuro, né? Claro, claro que tem. Claro que tem. Se eu fazia isso... Imagina quem tem mais neurose, sofreu bullying, sabe? Sofreu processos muito grandes, tem essa estima muito, muito baixa. Não vai conseguir mesmo, entendeu? Não vai conseguir mesmo. E eu lembro desses episódios, onde, às vezes, eu cheguei a não querer sair de casa, sabe? Assim, coisas assim absurdas. Absurdas que eu não tenho vergonha de falar hoje em dia, sabe? Porque, graças a Deus, eu me curei disso. Eu sinto que, às vezes, ainda tem uns processos, porque isso é algo que fica no nosso DNA, né? Fica traumatizado na gente. Então, às vezes, eu me pego, me olhando e distorcendo a minha imagem. Mas, ao mesmo tempo, eu olho e falo, peraí. Isso aqui não é você, Tati. Isso aqui já foi. Sabe? Esquece, né? Eu já sei de onde vem, então eu passo por cima disso, né? Mas, o que eu ia contar é que essa distorção fez com que eu sempre me relacionasse com pessoas que me exigissem isso também, entendeu? Porque você vibra, né? Então, assim, se eu vibro isso e eu quero curar o meu pai, que meu pai era um cara observador e sabia de tudo, eu lembro que, quando eu namorei, muitas pessoas sabem que eu namorei com o coach Bueno, ele era treinador, era personal, né? Ele faleceu, né? Agora, final do ano, ele era muito meu amigo. Mas, eu lembro, assim, ele tinha essa questão também muito forte, distorcido da imagem dele. Muito, muito forte. E aí, eu lembro que ele, eu lembro de quando a gente namorava, ele pegava as minhas fotos e ele riscava as partes do meu corpo que eu precisava melhorar. Sabe? É, então, assim, eu sempre tive namorados assim, em relação ao corpo. Nem todos, né? Não vou dizer isso, porque pode ter algum aqui, nem todos eram assim. Mas, tinha aquela questão, sabe? De eu acabar atraindo esse tipo de pessoa que faziam com que eu me sentisse mais pra baixo e querendo ser mais perfeita, porque eu nunca tava encaixada. Ou, senão, o cara pegava e tava ali comigo, sendo que eu sou uma mulher, tava ali daquele jeito com ele e ele sempre querendo uma mulher mais ainda malhada, mais ainda assim, mais ainda assado. E isso fazia com que eu pirasse, sabe? Falei assim, meu, não acredito. Era sempre ligado com o corpo, sabe? Quando caiu a ficha nisso, sabe? Na minha vida, que eu pude realmente mudar tudo isso, né? Mudar, sabe? Começar a criar relações saudáveis. A ver que pra que eu quero ficar com um cara que só pensa no meu corpo, sabe? Pra que eu quero ficar com um cara que não me aceita do jeito que eu sou. Só que, primeiro, eu que tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Pra que aí eu vibre e que eu tenha relacionamentos saudáveis com pessoas, né? Eu vejo assim, eu fiz um post sobre isso e muitas mulheres me mandaram mensagem assim, Tati, nossa, você me abriu assim a cabeça. Eu tava super bem, nunca liguei muito pros meus peitos. Meus peitos estavam tão meio caidinhos. Eu já fui mãe, mas eu não tava tão incomodada. Mas aí eu comecei a sair com o cara aí e ele começou, não, porque você é perfeita. Mas se você colocasse silicone, você ia ser mais perfeita. Ai, que filha da puta! Deixa eu falar palavrão dela. Ficou tão na cabeça dela que ela começou a acreditar realmente que ela precisava. Juro, ela tava com a cirurgia marcada pra janeiro. Ela escreveu pra mim, ela falou, Tati, depois desse post, eu vou dar um pé na bunda desse cara, vou pegar esse dinheiro e vou viajar. Eu falei, ótimo! Fala com isso mesmo, porque lá você vai conhecer com certeza pessoas muito mais alinhadas com você. Então foi incrível. Não, é o que eu falei pra você. O meu primeiro relacionamento, o meu primeiro namorado, ele falou exatamente isso. Seu corpo é incrível e tal, você faltava peito. Puta que pariu, cara! Faltava? Como assim, né? Tantar de falar, é, falta pinto pra você também. Porque, meu, não rola, né? É que a gente é boazinha. Eu tô dando risada aqui, que ele já gostou da parte, assim, do pinto. Ah, eu ia contar outra parte, mais legal ainda. Que, apesar da gente encontrar um homem fofo, depois de um tempo desse namoro, eu encontrei um homem fofinho, que ele fez uma coisa muito bonita, que é lindo, que a gente teria que fazer com nós mesmas. A gente tinha acabado de transar e tal, e eu fui colocar a roupa, depois de colocar a roupa, e aí, foi pela dona aí, ó. Vem cá, vem cá. Aí ele pegou, me trouxe na frente dele e falou, olha pra você, como você é maravilhosa. Ai, mas é muito fofo. Eu lembro disso até, sabe? Uma pessoa, assim, fofa demais, sabe? Então, tem gente fofa, que traz esse alento pra você, ainda, de vir com essas coisas, que você tem que ser boa em tudo, que você tem que ser perfeita. Não dá, gente. Perfeição, nenhuma árvore é igual dos dois lados. Você quer mudar alguma coisa, não basta você mudar. Tem que ser simétrico. Tem que ter simetria, tem que ter perfeição, tem que ter esquadro. É umas coisas malucas. É perfeição. Eu tava comentando esses dias com um amigo, realmente, que é como, é como se os homens quisessem se relacionar. Aquela pessoa, que tipo assim, que não reclama, que não se mexe, que seja daquele jeito, mas que gema, pelo menos, né? Porque a boneca inflável não vai gemer. Cara, a mulherada, você nem consegue gemer. A mulherada, tá tão, às vezes, você fica tão estática, que nem gemer, você consegue gemer, porque você não tá sentindo o corpo, não tem a sensação, e também tá com medo do outro achar que você é puta se você geme. Então, você é vagabuta. É muito louco, né? É muita, muita repressão, é muitas coisas, né? Que levam, assim, a mulher, se ela não tiver com esse trabalho feito, com essa autoestima forte, né? Ela vai indo, vai indo, né? Não para mais. Você vê essa questão mesmo de mulheres muito, muito bonitas, que você fala assim, meu, essa mulher é muito bonita, e aí quando você vê, cada vez mais ela tá fazendo um procedimento a mais, uma coisa diferente, cada vez mais você tá se deformando. Esses dias eu vi uma amiga minha, né? Uma amiga não, né? Mas era uma moça dessa época de competição, que era uma mulher muito linda, eu fui olhar, porque não sei quem falou pra mim, tava aqui, acho que uma amiga minha da Noruega que também competiu, falou pra mim, nós fomos olhar o Instagram dela, eu não reconheci, não parecia a mesma pessoa, não era o mesmo rosto, não era a mesma coisa, não era a mesma pessoa, sabe? Assim, você não reconhecia ela, aquele rosto, aquela expressão e tudo mais, de tanta coisa que ela tinha no rosto, tanta coisa que ela pôs no corpo, e ela já era linda, mas exatamente, né, por essa questão mesmo de distorção, e que vem, assim, você como psicólogo deve saber muito mais, o quanto isso vem lá da infância, vem dessas distorções, vem do não reconhecimento, muitas vezes é, de não ter mesmo nenhuma referência também, né? Às vezes não tem pai, não tem mãe, ou quando tem também, tem alguma questão, eu tô contando aqui do meu pai, que foi uma coisa até que leve, mas eu sei que tem coisas muito piores, de pais que humilham os filhos, né? Você tá gorda, né? Tem pai que pega e fica humilhando, essa barriga aí, você tá gorda, vai emagrecer aí, não sei o quê, eu já vi, porque eu já escuto aqui, eu tenho uns vizinhos aqui, que eu escuto, e às vezes eu só mando amor, assim, sabe? De falar assim, nossa, que nojento, olha essa barriga, pra uma criança de menos de 10 anos, sabe? É uma coisa que fica um complexo pro resto da vida, entendeu? Aquela criança nunca vai se sentir adequada e bem, porque se os próprios pais não amavam ela do jeito que ela era, imagina outras pessoas, né? Por isso que fica impossível alcançar algo se nunca você vai ser amada, no final esse amor tá lá na infância, não vai ser agora que você vai conseguir dessa maneira, né? Como uma criança, porque a sua percepção corporal está infantilizada, né? Tá lá na infância, você tem uma necessidade ainda, uma oralidade, que a gente chama, que você pede amor, né? E aí você tem que fazer tudo pra ser aceito, pra ser visto, pra ser gostado. Uma coisa que eu queria falar, já aproveitando também que o negócio parou tudo, uma coisa também que faz com que os homens queiram essa mulher inflável, você não acha que tá muito relacionado com a indústria pornográfica, de tudo ser muito perfeito na indústria pornográfica, da mulher, aquela mulher que não geme, quer dizer, geme, né? De mentira, mas aquela mulher que faz tudo que o homem quer, aquela mulher que tudo tem pose, o corpo que vira, e tudo muito, muito perfeito, isso faz com que os homens, na hora que eles busquem essas mulheres, eles queiram isso porque eles ficaram viciados na indústria pornográfica, o que você sente? Eu sinto completamente isso. Eu sinto que muito das disfunções sexuais tem relação com isso. Por exemplo, pessoas que têm ejaculação precoce. Às vezes, ela... Eu vou contar um caso específico bem interessante, que ele tinha uma neurose corporal com as mulheres. Ele trazia isso para a terapia. Então, ele tinha a versão, por exemplo, a pintas. Era uma neura dele. Ele tinha a versão a pintas. Aí eu até comentei. Então, a Sabrina Sato, que tem uma pinta aqui, né? E aí, ela... Nossa, que possível, nojento, não sei o quê. Ele falava assim. Ele tinha... Ele criou, mas ele tinha um mecanismo muito... Ele tinha um transtorno obsessivo-compulsivo, não relacionado a sexo, mas que impactou. Uma coisa que é relacionada diretamente o lance de ejacular rápido quando está com uma mulher, está relacionado por quê? O nível de excitação também do cara. Quando ele vê um vídeo pornô, os vídeos normalmente têm um tempo e quando você entra no site, você vai verificar lá que se você faz isso com o rego-dedo assim, ó, não vai me dizer que a galera aí não entra no vídeo, porque de vez em quando a gente entra pra ver. E aí, quando você faz assim, escorrega o vídeo, ele já vai pras próximas cenas mais quentes, sabe? Tipo, dos pãs, cenas do próximo capítulo, só que aqueles uau, tchau. Então, o nível de excitação sobe muito e descarrega. Então, o cara não sustenta a carga. Ele não vai sustentar a reção, nem vai sustentar a ejaculação. Por quê? Ele está habituado a um estímulo muito alto, ele também se masturba de uma forma muito bruta. Então, como que é a masturbação masculina? Ela tem a ver com pressão, ritmo, pressão, ritmo e força, né? Porque você pega se põe uma masturbação normal. Porque o que eu pego aqui, gente, não é essa masturbação. Os caras vêm aqui, eles não ejaculam com uma mulher porque eles têm uma forma de se masturbar que é só deles. E eles não conseguem. E o cara nem assiste pornô. Também tem esses. O que é a indústria do pornô? É muito plástico, então eles limpam. Eu vejo muito essa relação de cheiro, gosto e fluídos, que impacta demais também. Então as pessoas, elas deixam de sentir por causa dessa plasticidade que você falou. Isso tem a ver. Tem a ver com tipo, um tipo de pornô que eles assistem que é uma mulher dessa boneca. Tipo, ou é muita teta, ou é muita bunda, eu que sei. Então eles criam uma coisa na cabeça deles. Porque também isso difere de pessoa pra pessoa. E aí que é o grande lance que você fala assim, eu atraio essas pessoas atraindo o passado. Eu atraia o passado. Isso. Atraia, deixei lá fora. Isso, já foi. Então, é passado. Por quê? Também, além de atrair, um conceito que eu tenho dessa coisa de atração, é porque você ainda tá precisando daquele comportamento pra manter o seu comportamento. então, você buscava aqueles homens daquele jeito que você mantinha. Então a pessoa não entende. Por exemplo, a pessoa não entende. Tipo assim, gente, eu só pego o boy lixo. Só pego o boy lixo. Aí você tem que fazer uma internalização aí. Porra, o que esse cara representa? Todos? O que tem em comum? Além do lixo, do cara não ser legal. Então, isso é uma coisa, né? O que que eu tô identificando? Por que que eu não... Outra coisa. Mulheres que pegam caras que fazem sofrer, né? Que elas ficam no sofrimento. Então, esse lance de corpo... Aqui, eu tinha uma cliente que foi muito maluca. Ela veio aqui, ela tava um pau de vira tripa e ela se achava gorda. Se achava gorda. E... O que acontece? Ela pegava e depois de um tempo ela teve um distúrbio e começou a comer, comer. E ela ficou mais gordinha. E ela perguntava pra mim, a Cláudia, mas agora eu não sei, porque falavam pra mim que eu era muito magra. Agora, eu sou muito gorda. Então, o que que chama a atenção de um homem? Eu falei, depende do homem que você quer. É você que vai escolher. E daí ela olhou pra mim, tipo, uau! Eu falei, e isso? Você escolhe pra não ser escolhida. Esse é o grande lance. Se não, você é escolhida. Então, defini muito bem as características, né, dessa pessoa. Ah, é que ele já busca, já vai casando, é que nem um quebra-cabeça, assim, é fenomenal. Porque você sempre acha certinho desse jeito, né? Porque antigamente, no século passado, até o século passado, até pouco tempo atrás, as mulheres, elas eram objetos, eram uma bonequinha que ficava em casa, que não podia falar nada, que tinha que estar tudo bem, que tinha que estar sempre disposta a transar quando o marido quisesse transar. Porque você também não podia ter essa capacidade de ir lá e falar assim, ah, eu quero transar. e agora, tá acontecendo disfunção também, Tati, porque a mulher exige do cara. Tô afim de transar. E o cara que tem dor de cabeça hoje. Então, tem, é, não, é hilário. Porque você sempre viu ao contrário, né? Que mulher não gosta de sexo, aí tem essas coisas. E aí, qual o padrão que você vai se apegar? Né? Desse lance da imagem, do comportamento, que tá muito interligado. Porque tem um lance também dessa coisa, de como você comporta no mundo, de como você se sente, de como a sua imagem reflete no outro. É o tempo todo isso. Você falou de um, é, outra coisa, né? Que você falou que eu achei super importante, que foi assim, fenomenal. Você fez uma, não é uma live, você fez no Stories, e você falou que um cara que era super legal, tava super conectado, na mesma vibe, e não rolou, porque ele tinha aversão ao silicone, que ele tinha sofrido. Um abuso sexual, quando era criança, por uma tia que tinha o silicone. E quando ele viu que eu tinha silicone, ele não conseguiu ir mais além, né? Não conseguiu nada, né? Ele não conseguiu, porque ele sabia que se ele chegasse nessa parte do sexo, ele não ia conseguir desenrolar, porque ele sabia que ele tinha esse processo, né? porque nós estamos falando aqui muito dessa visão de nós, mulheres, mas é claro que tem todo um processo que a gente não vai falar aqui agora, do homem também, né? Ter que seguir um padrão também do homem macho, do homem viril, e ter que estar sempre puto, e não é assim também, né? Eles também estão agora trabalhando tudo isso, e também estão nesse movimento também, você falou, tem dor de cabeça, tudo, as relações, elas são todas dadas, né, Cláudia? As pessoas começaram a se relacionar de uma forma, aí começa a despertar, e aí vê que aquele sexo não tem nada a ver, e o cara começa a desconectar, e ele também, né, começa a trabalhar o feminino dele, ele começa também a equilibrar mais isso, e vê também, ele tem os processos dele, né? Ele também não tem que estar pronto pra tudo, ele também, ele pode broxar, ah, ele pode, mas a gente é um disso aqui agora, né? E outra coisa, só queria deixar claro, né, pra ficar bem claro assim, porque vai com algum ex-namorado meu, entra aqui, gente, amo todos vocês, viu? Todos os meus processos eram, eram, né, espelhos... Era você com você! Era você com você! São maravilhosos, todos esses processos de neurose com o corpo, ela só me deu realmente que eu era neurótica, que eu continuava, então eu vejo assim, o que eu atraio, eu falo, hum, eu ainda tô nesse padrão, sabe? E é muito louco assim, porque a mudança de shift depois do splant, foi muito louco assim, eu recebi alguma mensagem de alguns ex, dois assim, me mandando assim, só pra você ver a energia, né? Nossa, eu vi que você ia fazer splant, aí eu falei assim, é, vou, nossa, vai ficar caído, vai ficar zoado, eu falei, e aí? Tipo assim, e se ficar? Tipo assim, o que você tem a ver com isso, né? Então assim, o tipo de comentário, você já vê o tipo de pessoa que eu me relacionava, né? Que você nem percebe, que tava ali preocupado, nem tá mais comigo preocupado se eu vou ficar com o peito caído ou não, entendeu? Tipo assim, é a cabeça, né? Da pessoa, em vez de ela falar assim, nossa, que legal, ou assim, olha, boa sorte, boa operação, sei lá, qualquer outra coisa. Então tem todo esse processo que você vê que eles são espelhos, né? Os espelhos que já é material de estudo, né?